Eu quero neste momento, neste momento, trazer uma rápida palavra da parte de Deus Somente o versículo da palavra de Deus para a meditação dos irmãos, para a minha meditação Está escrito em Filipenses 4 e 13 Filipenses 4 e 13 me diz assim Posso todas as coisas naquele que me fortalece Aleluia, Romanos 8 e 37 diz assim Mas em todas essas coisas, somos muito mais do que vencedor por aquele que nos amou Eu quero lhe dizer uma coisa para você nesta noite Você pode vencer tudo, é porque Deus que te fortalece Você pode vencer todas as lutas, porque Jesus te fortalece Você pode vencer todas as frixões, porque Jesus te fortalece Você pode vencer toda a dificuldade, é porque Jesus que te fortalece Você pode vencer toda a luz e as calamidades, porque Jesus que te fortalece Você pode vencer todas as provas, porque Jesus que te fortalece Você pode vencer todos os combates, porque Jesus que te fortalece Você pode vencer todas as provas, é porque Jesus te fortalece Você pode vencer todas as coisas que se levantar contra você É porque Senhor que te fortalece, para você vencer tudo Ele é a tua fortaleza Ele é o teu socorro Vem presente na angústia Então você pode todas as coisas Naquilo que te fortalece Na 1 de capítulo 1 Verso 7 Assim está escrito O Senhor é bom O fortaleza no dia da angústia E conhece todos os que confiam nele No salmo 125 está escrito Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião que não trabalha Mas permanece firme para sempre Assim como os muitos estão em volta de Jerusalém Assim o Senhor está em volta do seu povo Desde agora e para sempre Provado seja Deus Então você pode vencer tudo Aleluia, porque o Senhor é quem te fortalece Você pode, aleluia, transpassar todas as barreiras É porque o Senhor Jesus é quem te fortalece Para você o transpassar Toda a barreira Aleluia, você pode vencer Pode reta com o bravo Porque o Senhor Jesus é quem te fortalece Aleluia, louvado seja Deus Em todas as coisas que você estiver passando neste momento Você recebe tudo Aleluia, em todas as coisas Nós somos muito mais do que recebemos Por aquele que nos amou Então você é mais do que recebemos Em tudo que você passar E que eu passar Porque aleluia, o Senhor É quem diz por mim e por você Esta palavra que eu deixo para você nesta noite Em nome de Jesus Amém